Necrológio dos Desiludidos do Amor, Carlos Drummond de Andrade Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito Do meu quarto eu ouço a fuzilaria As amadas, torcem-se de gozo Quanta matéria para os jornais Sim, desiludidos, mas fotografados E eles escreveram cartas explicativas, tomaram todas as providências para o remorso das amadas Pum, pum, pum Adeus, enjoada Eu vou, tu ficas Mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno Os médicos estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram Que grandes corações eles possuíam Vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia Agora nós vamos para o cemitério levar os corpos dos desiludidos Os encaixotados competentemente Paixões de primeira e segunda classes É, os desiludidos seguem iludidos Sem coração, sem tripas, sem amor Única riqueza, seus dentes de ouro não lhe servirão de lastro financeiro E cobertos de terra perderão o brilho Enquanto as amadas As amadas dançarão um samba bravo, violento Sobre as suas tumbas Então as amadas dançarão um samba bravo, violento Então as amadas dançarão um samba bravo, violento